E na final da Libertadores, o representante brasileiro vai ser o Corinthians, depois do empate em 1x1 contra o Santos ontem no Pacaembo. 36 mil vozes empurrando o Corinthians para uma final inédita da Libertadores. O empate era suficiente para a classificação. Por isso, o dono da casa mais se defendia do que atacava. O Santos, ao contrário, precisava se arriscar mais. E quando a marcação se esqueceu de Neymar, ele marcou 1x0 o Santos. Resultado que levaria a decisão da vaga para os pênaltis. Mas o Corinthians precisou de apenas 3 minutos no segundo tempo para enlouquecer a torcida presente ao estádio. 1x1 com Danilo. Dali para frente, a euforia deu lugar à angústia, ansiedade, tensão. Até o apito final e a confirmação de que o título inédito da competição está mais perto. O adversário do Corinthians na final será conhecido depois da partida que acontece esta noite em Santiago entre Universidade do Chile e Boca Juniors. Mas, independentemente de quem seja, como o Corinthians fez uma campanha melhor do que os dois na primeira fase, o primeiro jogo da final será fora de casa e o segundo, e decisivo, acontece aqui no Pacaembo. Casa corintiana onde o mineiro Danilo tem se sentido muito à vontade. Aqui, o artilheiro do time na Libertadores marcou seus 4 gols. Com 33 anos, ele já tem no currículo um título da competição, jogando pelo São Paulo em 2005. Privilégio que divide com o Alex, campeão com o Internacional em 2006. A experiência ensina o que deve ser feito na reta final. Fazer da mesma forma que vem fazendo, não deixar nada para fazer, continuar da mesma forma. Esperamos aí, se Deus abençoar, conseguir o título. Com certeza, quem não vai mudar de comportamento é a torcida, que ontem deu mais uma prova da enlouquecida paixão pelo time.